Essa aqui é a tesoura de cortar chapa Vocês viram que eu fio qualquer tipo de tesoura Nessa maquininha aqui, tá? Essa máquina aqui, ó E essa aqui São dramaturas diferentes Essa aqui eu fio qualquer uma E nessa aqui eu faço cabeleireiro, né? Menos que o navalha Tá? E se eu quiser um corte mais apurado Eu venho pra essa Um corte mais grosseiro, mais resistente Eu venho pra essa Mas vamos lá Vamos nessa Essa danada aqui Tchau Tchau Vamos pro teste? Camulete, por favor Uma chapinha ali do lado Chapa aqui Tá? Beleza? Ó Ó Ó Ó Ó lá E ó Certo?